Fala galera linda do meu canal! Estou aqui passando por cima da ponte 25 de abril em Lisboa. Eu estou agora relembrando de quando eu realizei o meu sonho de estar chegando em Portugal. No dia 29 de outubro de 2021 eu passei por cima dessa ponte, que eu só via lá na internet, de lá do Brasil, e eu realizei o meu sonho de estar passando por cima dela. Passei também por cima da outra ponte, que é essa que vocês vão ver agora, a ponte Vasco da Gama, que tem 12,5 km de extensão. É a ponte mais longa da Europa, mais extensa. E eu realizei esse sonho naquela época, e hoje estou realizando um outro sonho, que é de ir para o Algarve, no sul de Portugal. Vocês vão ver agora as cenas de quando eu cheguei em Albufeira, Portimão, passei também por Silves, Lagoa, até chegar no meu destino, que é o vídeo de hoje, é o tema do vídeo de hoje, né? Chegando no Algarve, eu vou chegar na cidade de Lagos. E esse é agora, vocês vão ver agora, essa cidade é de Lagos. Chegando então em Lagos, onde eu realizei o meu outro sonho, que é de conhecer o Algarve, que eu sempre tive esse sonho lá do Brasil. E é o tema do vídeo de hoje, a partir de hoje vocês vão acompanhar vários vídeos aqui no Algarve. Vem comigo, galera! Cheguei, galera! Cheguei, Lagos! Tô aqui, ó, já entrando no clima, tô procurando meu boné aqui dentro da mochila, não acho, tô procurando meu protetor, não acho, tomara que eu tenha trago, porque no caminho eu peguei um ônibus até Lisboa, de Lisboa peguei outro, parei em Portimão, passei também por, tô aqui em Lagos agora, mas passei por várias cidades, Albufeira, qual outra mais? Meu Deus, esqueci o nome, daqui a pouco eu escrevo aí. Eu tô até meio perdido aqui, quis usar o banheiro ali, o banheiro tava impossibilitado de usar, e tô chegando, agora eu vou até o hostel, cheguei em Lagos, galera. Primeira vez minha aqui no Algarve, muito feliz, porque é um sonho que eu vou realizar agora, e eu escolhi Lagos primeiro. É claro, eu quero conhecer outros lugares daqui do Algarve, mas olha isso. Meu Deus, será que eu tô em Marrocos? Estou aqui pertinho de Marrocos. Olha isso, meu Deus do céu. Bora então. E só tem inglês no ônibus, só tinha inglês aí na rodoviária, tá tudo escrito em inglês aqui, muito interessante isso. Olha, tô falando, fica ouvindo, ó. É, galera, vamos lá então. Bora, bora, vem comigo. Vídeo de hoje é Lagos. Bora! Ali atrás tem todos os mercados que você imaginar. Deve ter parado lá pra comprar uma água, né, que minha água perdi, perdi na dentro do ônibus. Ali tem Continente, tem Pingo Doce, tem Alde, tem Lídio, tem, tinha mais um lá que eu esqueci o nome agora, tem um tal de Vivo Mercados, que não sei de onde que é. E é a primeira vez que eu passei dos 22 graus, hein, aqui tá 23 pela primeira vez, né, em Fátima tava frio pra caramba. E tô aqui agora aos 23 graus, graças a Deus. pela primeira vez. E tá dizendo aqui que vai chegar aos 28, vamos ver, né. Faz tempo, hein. Daqui a alguns dias tô completando sete meses aqui em Portugal. E eu ainda... Ó, as famosas laranjas do Algarve, ó. Aqui que tem as famosas laranjas do Algarve, né. Bora, bora, bora. Aí, ó. Chegando. Tô tipo turista mesmo, com o celularzão na mão, filmando tudo. Ó, aqui também tem trenzinha, ó. Igual o comboio de Fátima. Ninguém dá tchau, o pessoal tá olhando tudo pra lá, os tiozão. Eu gosto de ficar dando tchau pros trenzinhos, o pessoal ficar... Eeeeeeey. Quem viu aí nos últimos vídeos meu e de Fátima, tá ligado o que eu tô falando. Agora vou dar uma olhadinha aqui, ver se eu acho alguma coisa pra tampar essa minha tatuagem aqui, pra no sol não bater nela. Porque o pessoal acha um sombreiro Alguma coisa assim E aqui, ó Está a marina Caraca, meu Que da hora, Veneza Imaginar que Do lado de lá, atrás daquelas águas Lá é Marrocos, né Como é que pode? Meu Deus Tô bem no sul mesmo Tô bem na pontinha Do país Vou mostrar pra vocês já já aí no mapa Vai um passando pelo outro Olá, olá Agora vamos andar aqui nas barraquinhas Pra ver se eu acho algum sombreiro Acho que vou comprar algum negócio Só pra poder Sei lá, botar um pano aqui, alguma coisa, né Galera Todo mundo falando inglês aqui Bora lá Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Galera, olha só Vocês que me acompanharam no parquinho lá de Leiria Olha só isso aqui Que fiche Não tem ninguém na bilheteria Será que pode sentar aqui Pegar caminhando, andando aqui Opa Fica rodando, ó Olha só Olha que paracinha gira Caramba Vontade de sentar aqui Fica aqui Vamos aqui Aqui é o centrinho, ó Centrinho de lagos Olha que coisa linda E olha o que tem aqui A Força Portugal Essa loja que me persegue Eu já comprei coisas aqui Comprei cachecol São produtos oficiais de Portugal Da seleção De Camisolas de equipas também Ó Vou mostrar pra vocês aqui Agora aumentou um pouquinho Foi pra R$49,99 Quando eu filmei em Lisboa da outra vez Estava R$39,99 E a Júnior R$39,99 Muito Muito bom essa loja E eu acabei de sair daqui, ó Eu comprei um sombreiro Sombreiro que fala, não? Tem vários Panamanho que fala, não sei Eu comprei isso aqui, ó Pelo menos agora Tampou minha tatuagem aqui Não vai mais pegar sol nela Não vai mais Dar problema nela Eu perguntei pro urso ali Onde que era? Tem um urso ali, ó Um urso ali Perguntei pro urso O urso falou, meu Vem aqui que aqui é bom Comprei aqui esse sombreirinho Paguei R$12,00 Eu sei que Eu pagaria bem menos Na minha terrinha lá em Fátima Mas É necessidade, né? Não comprei antes Manézão Agora vem pra cá Tem que comprar Olha aí a galera Tudo falando em inglês Cara, eu tô me sentindo na Inglaterra Em, sei lá Menos em Portugal Sentindo em Marrocos Vamos andando aqui Conhecendo as ruinhas aqui Do centro Deixa eu colocar a musiquinha Pra vocês pararem de ouvir eu falar Inglaterra Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 Johnny. Tchau, tchau. 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 de rua, e ninguém dá nada pro coitado, né, mar de histórias, olha aqui, tem um galho, um galho empanado, empanado, empalhado, né, empanado, empanado é pra comer, né, empalhado que eu quero dizer, falei errado, centro cultural, tá aqui a igreja de Santo Antônio, é o Santo Antônio me perseguindo, né, me perseguindo desde o Rio Grande do Sul, umas semanas antes de eu vir pra cá, me perseguiu lá nos outros países que eu passei da América do Sul, me perseguiu aqui também quando eu cheguei na França, na Espanha, em todo lugar que eu vou, tem algo relacionado a Santo Antônio, aí chego em Fátima, tem lá também a rotunda Santo Antônio, e em todo lugar que eu vou aqui tem o Santo Antônio, fui lá na praia de Nazareth, é o Santo Antônio, chego aqui agora, também é o Santo Antônio, olha só que igreja linda, igreja bonita, pena que está fechada, senão eu já ia filmar pra vocês lá dentro, vocês estão ligados que eu gosto de filmar uma igreja, né, olha bem barroca, ali tem uma janela bem fininha, ó, caramba, coisa linda, pena que está fechada, se eu conseguir alguma coisa sobre a história dessa igreja, que eu sinceramente não estudei nada antes de vir pra cá, confesso que sobre lagos eu sei apenas sobre as praias e sobre o castelo, sobre a igreja eu não sei, então se eu pesquisar alguma coisa depois eu mostro pra vocês e nas legendas, vamos continuar a subir aqui, aqui é o museu, ó, de lagos, quero ver se é esse aqui que é o primeiro museu, não, porque aqui tem o museu dos escravos, eu vou ver onde é, aqui tem o museu dos escravos, que é onde o, era o mercado dos escravos, foi o primeiro mercado do mundo de escravos, onde os escravos eles eram vendidos, era aqui que eles eram vendidos, nós estamos bem aqui na pontinha do país, quase já com rocos, então o pessoal saia da África com os escravos e paravam aqui, e daqui um pouquinho mais adiante, ali em Sagres, é de onde partiam as caravelas, então aqui em Lagos tem até uma avenida que se chama Avenida do Descobrimento, que é onde ela tem relacionado aos descobrimentos de Portugal nesses países todos que eles descobriram, né, que descobriram e que aqui tem uma ligação forte com isso. Esse mercado dos escravos, que eu vou procurar daqui a pouco pra ir lá gravar pra vocês, lá funcionou também o primeiro museu da Europa, nunca na Europa teve um museu, o primeiro museu europeu foi aqui, foi aqui em Lagos, em Portugal, foi o primeiro museu da Europa inteira, tá, e aqui você vê uma, as, as arquiteturas, muitos lugares tem uma arquitetura bem pequena, pra vocês verem, porque aqui os pontos não me daram um bom tempo, né, muitas cidades aqui começam com Al, aqui começa com Al, você vê já começa pelo Algarve, não tem algo aqui, a maioria das cidades, é essa ligação com a cultura aí dos mouros, né, da época que eles dominavam aqui, e acho que tudo isso aqui é igreja, ou é o mosteiro, eu não sei, eu vou filmando aqui galera, até chegar na praia, quando chegar na praia a gente começa o próximo vídeo, beleza? vamos mostrar a cidade de Lagos pra vocês, vamos lá, aí já a outra igreja ali, logo aqui embaixo, já tem uma, não saímos de uma, a outra que está lá atrás ali, a torre, e a outra torre aqui, vocês já estão fechando, pra quem não sabe já é 4 horas da tarde, cheguei bem tarde aqui, mas eu vou dormir aqui, e lá no Instagram já estão perguntando pra mim, Alex, quanto que você está pagando aí, porque o pessoal fica doido, né, aqui em Algarve é bem caro, aqui no Algarve, qualquer lugar que você for é caro, mas vocês não vão acreditar, eu vou falar pra vocês agora, vocês não vão acreditar, vou até fazer uma enquete lá no Instagram, pra ver se alguém vai acertar, ninguém vai acertar, vocês não acertam, eu estou pagando mais barato do que quando eu dormi em Nazaré, do que quando eu dormi em Lisboa, do que quando eu dormi em Porto, Coimbra, todos os lugares que eu já passei, eu nunca paguei tão barato quanto aqui, e aqui eu achei que eu ia pagar o mais caro possível, eu paguei apenas 15 euros a diária, 15 euros, galera, vocês acreditam nisso? Aqui é a igreja de Santa Maria, 15 euros pela noite, vocês acham que eu vou ficar só uma noite, mas é claro que não, 15 euros, vai ficar mais, meu amigo, eu vou aproveitar aqui, exposição, exibição, exposição, meu baú, tem exposição ali, é o que eu quero ir pra praia agora, amanhã eu volto com calma aqui, filmo melhor essas coisas, e 15 euros a diária, não dá pra ficar uma noite só, né, tô de férias, minha primeira férias, acho que aqui com o mercado, que eu vim na internet, é aqui mesmo, depois eu venho aqui, tá galera, depois eu venho com vocês aqui e mostro, aqui é o museu dos escravos, aqui galera, era o mercado, aqui era o mercado onde se vendiam os escravos, o pessoal era comercializados aqui, e ali já está o mar, ali é o mar que já vai lá pra África, já vai pra Europa e tudo mais, olha aí, e ali atrás já estão as muralhas do castelo, eu vou lá mostrar pra vocês também, antes de a gente ir pra praia, ok? Tá lá, ó, e no outro dia, muito cedo, mandou lançar os mestres das caravelas, que os levassem àquele campo, onde fizessem suas repartições, aqui no teto, ó, tem, é igual a Rosa 200 que tem lá em Lisboa, são todos os lugares que houveram os descobrimentos de Portugal, museu de lagos, rota da escravatura, então aqui mostra todos os lugares que tiveram escravos no mundo, que museu lindo, né? Eu venho com mais calma depois aqui e mostro pra vocês, tá bom? Depois eu entro aqui tranquilinho, que agora eu vou ir para a praia, bora lá então. Tchau, tchau.